Olá pessoal, nós somos a Bringit. Hoje vamos te mostrar como fazer a troca da memória do modelo Lenovo E14. Antes disso, aproveite para se inscrever no nosso canal, é bem rápido. Assim você recebe em primeira mão tudo o que a gente posta aqui. Para esse tutorial, você vai precisar de uma chave Phillips e um Spudger. Primeiro, vamos virar o notebook e desparafusar a tampa traseira. No caso desse modelo, os parafusos não saem totalmente. Eles ficam presos na carcaça. Com o auxílio do Spudger, solte a carcaça. Para remover a memória, afaste as travinhas metálicas e puxe pelas extremidades. Para trocar a memória, encaixe o novo módulo e aperte para que as travinhas encaixem de forma correta. Agora é só fixar a parte de trás do notebook e pronto. Essa troca de memória é bem simples mesmo. E aí, gostou desse tutorial? Deixe seu like aqui, comente e lembre-se que toda semana aqui no canal tem conteúdo novo para você. Valeu galera, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Obrigado.